Norte ou sul? Cedro. Praia ou montanha? Praia. Interior ou litoral? Litoral. Norte ou sul? Norte. A centro, vai. Praia ou montanha? Ai, ambas. Praia, pronto. Norte ou sul? Norte. Interior ou litoral? Interior. Praia ou montanha? Montanhas. Norte ou sul? Sul. Praia ou montanha? Praia. Interior ou litoral? Litoral. Norte ou sul? Sul. Praia ou montanha? Praia. Interior ou litoral? Litoral.